Hoje vou partilhar com vocês o que leve na minha mala de ginásio. Desde já aproveito muito para vos agradecer todo o feedback no último vídeo, adorei que vocês tivessem gostado de uma vibe assim mais old school, YouTube e pensei, por que não fazer mais uma inspiração, mais um take e automaticamente a primeira coisa que me veio à cabeça foi What's in my bag, que também é uma tag já muito antiga no YouTube. No entanto, para ser sincera, a minha carteira do dia a dia não tem assim nada de extraordinário. Aliás, eu normalmente ando com carteiras muito pequeninas e portanto só coloco mesmo os meus essenciais. Mas depois pensei, qual é que é a outra atividade que eu realmente utilizo uma mala assim maior, com mais conteúdo, por assim dizer, que possa ser interessante mostrar e partilhar. E pensei automaticamente numa das coisas que eu mais me apaixonei nos últimos tempos, que foi a minha vida de ginásio e por isso trago-vos então quais são as coisas que eu levo quando vou treinar. Dando aqui um bocadinho de contexto, eu comecei em janeiro de 2022 a frequentar regularmente o ginásio, não por uma questão de obrigação, mas porque foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos e fui sentindo que me fazia falta essa parte de ser um bocadinho mais ativa e proactiva também com o meu corpo e com a minha mente. E encontrei muito refúgio no ginásio, para ser sincera. E era assim no fundo ali aqueles 45 minutos que me dão alguma paz, que me ajudou a recalibrar também para um novo dia porque eu normalmente gosto de treinar de manhã. E no fundo, chegar ao final do dia e sentir-me bem comigo mesma, sentir que posso subir um lance de escadas sem ficar cansada ou até mesmo não ter constantemente dores de costas, que era uma coisa que eu tinha derivado à minha profissão. Portanto, desde que eu comecei a ser muito mais ativa, também sinto muitas diferenças no meu corpo, não só a nível físico, como também mesmo a nível motor, sabem? E isso deixa-me mesmo muito, muito feliz e é uma jornada que eu quero continuar constantemente a construir. Portanto, sem mais demoras, vou então partilhar com vocês o que é que vai dentro desta malinha. A minha mala, eu comprei através do site da About You, é da Puma e eu adoro-a porque ela, para além de ser uma mala de ginásio muito completa, é assim estilosa. Um cool feature que ela tem é que a alça dá para abrir e, portanto, dá jeito se vocês quiserem metê-la à tiracol e fica quase como se fosse uma mochilinha só de um ombro, que eu gosto bastante. E lá está, ela engana porque não parece assim tão grande, mas na verdade tem imenso espaço, é impermeável também, o que é ótimo para dias de chuva e acaba por ser, mais uma vez, muito prática. Tenho apenas um compartimento exterior, que é onde eu levo a minha garrafinha de água. A minha garrafa é de alumínio, eu recebia de um press kit que é da Urban Sports Club e eu gosto imenso dela, ela é muito prática, deixa a aguinha bem fresquinha e existe um motivo específico pelo qual eu utilizo esta garrafa de alumínio e não de vidro. Eu já tive anteriormente uma de vidro e tive um episódio um pouco simpático no ginásio em que a garrafa partiu-se e o que é que aconteceu? Quando eu fui chamar uma colaboradora para me ajudar com o resto dos vidros, eu tirei assim os maiores, ainda por cima dentro do balneário, tive mesmo azar. O que é que aconteceu? Quando eu regressei, alguém tinha o pé aberto porque não viu os vidros no chão enquanto eu fui chamar a colaboradora. Então, a partir desse momento, desse episódio não muito favorável, eu pensei ok, nunca mais vou para o ginásio com uma garrafa de vidro porque posso pôr não só a minha segurança mas a dos outros também em causa e portanto fica a dica para quem se calhar nunca pensou nisso mas que pode efetivamente acontecer e aconteceu-me a mim na primeira pessoa. A minha garrafa já trazia este travãozinho e eu acabei por colocar aqui as chaves para o meu cadeado que utilizo no balneário e assim nunca tenho problema de me esquecer das chaves, de elas ficarem perdidas no ginásio, portanto, pro tip para quem normalmente perde coisas como eu é uma ótima dica, têm aguentado muito bem. E se vocês precisam de mais uma dica, caso tenham tendência a perder as vossas coisas, eu deixo aqui esta que é vocês colocarem um género de uma fitinha assim, bem acessível na vossa mão de ginásio. O que é que vocês fazem? Colocam o vosso cartão de ginásio aqui. Eu fiz um furinho na lateral do cartão e assim nunca perco o meu cartão e nunca há o problema de chegar ao ginásio e pensar, ih, esqueci-me do cartão. E era uma coisa que estava recorrentemente a acontecer, obviamente que as pessoas, os colaboradores abriam uma cancela porque está lá o registro, não é? Mas começou a ser uma situação um bocadinho chata e que eu não me sentia muito confortável. Então, arranjei esta solução. Eu estou a tapar o cartão por ter aqui informações pessoais. Mas ele fica assim com a fitinha e dá realmente muito, muito jeito. E é ótimo porque assim nunca preciso de vir aqui mesmo ao interior da mala para o ir buscar e torna também tudo muito mais prático no dia a dia. Dentro da minha mala eu tenho o compartimento central e depois tenho uma bolsinha à parte. E vou se calhar começar por vos mostrar o que é que eu tenho neste compartimento geral. A primeira coisa é, então, a minha toalha de desporto. Eu comprei-a na Primark e ela é muito, muito prática porque vem já com esta fitinha, o que acaba por acondicioná-la muito bem e não fica espalhada pela mala. Eu tenho duas toalhas destas, foram inúmeras vezes à máquina, estão impecáveis, são muito, muito práticas no sentido de que trazem esta fitinha para aprender e desculpem-se repetir muitas vezes a palavra prático neste vídeo. Mas, realmente, na minha rotina é isso que eu acabo por privilegiar e, honestamente, foi uma excelente compra. Elas estão muito em conta e são espetaculares. Outra coisa que também levo na minha mala é esta necessaire com alguns essenciais. Eu tento ser minimalista e não levar imensa coisa porque eu não tomo banho no ginásio. Então, como a minha casa fica relativamente próxima, não faz sentido e eu prefiro também não andar carregada e poder fazer a minha higiene na comodidade da minha casa, que eu bem aprecio. E, por isso, tenho aqui esta bolsinha da Guerlain, que também foi de um press kit que eu recebi e vou mostrar-vos, então, o que é que eu levo aqui dentro. Trago, assim, alguns essenciais e algumas coisas que me podem dar jeito, principalmente quando existe alguma situação de urgência, que eu tenho, por exemplo, de passar ainda no supermercado, antes de ir para casa ou assim e não quero sair completamente como sair do ginásio. Então, tenho, por exemplo, um chapão seco, tenho um desodorizante em spray, tenho umas toalhitas também desinfetantes, que isto deu imenso jeito na altura que a pandemia era, assim, mais preocupante. Tenho também uma máscara descartável extra, caso seja necessário, um batonzinho hidratante, um elástico extra, que também já me aconteceu às vezes falhar e treinar sem elástico não é uma boa. Um pequenino perfume da Rituals, que eu adoro estas fragrâncias e são ótimas para andar dentro da mala. Um par de meias extra. Por vezes pode acontecer eu sair, por exemplo, do escritório e ir diretamente para o ginásio e, assim, tenho sempre aqui um par de meias para usar com as minhas sapatilhas de treino e, por fim, não tão menos importante, um penso descartável, higiênico para ter aqui, just in case. Eu, se eu sou sincera, normalmente não costumo utilizar produtos descartáveis no que toca à minha menstruação. No entanto, nunca é demais ter um add-onzinho aqui, nem que seja para outra pessoa que me possa pedir. Por fim, neste compartimento central tenho, então, as minhas sapatilhas de treino e eu sei que para algumas pessoas pode ser, assim, um bocadinho estranho ver uns all-stars aqui com sapatos de treino. No entanto, todo o meu treino é muito focado em força e não em cardio ou alto impacto. Portanto, para mim, tudo que tenha uma sola reta dá-me muito mais estabilidade na hora do meu treino e, por isso, eu, desde que comecei a utilizar, nunca mais parei porque sinto que comecei a ter uma melhor performance porque consigo ter mais estabilidade nos meus pezinhos quando estou a pegar em pesos. Portanto, dá mesmo muito jeito e acho que vocês, obviamente, devem sempre adaptar o vosso equipamento às vossas necessidades e àquilo que vocês, normalmente, procuram no vosso treino. Mas, no meu caso, os all-stars fazem muito sentido. Aliás, qualquer tipo de sapatilha, na verdade, que tenha uma base reta. Se vocês fazem treino de força, vocês vão sentir uma grande, grande diferença e aconselho, caso façam, a experimentarem. Dentro da bolsa da minha mala, tenho aqui mais 3 artigos que são essenciais mas que eu tento, no fundo, não misturar com o necessário e com outros artigos para ser mais fácil alcançar quando precisar. O primeiro artigo que tenho aqui, que dá imenso jeito, é esta bolsa para o telemóvel que posso atralar no fundo ao meu braço ou qualquer outra zona do meu corpo. Às vezes, também, acabo por colocar na lateral da perna. Quando acontece de não ter alguma peça de roupa que me permita guardar o meu telemóvel. Eu tenho algumas leggings de esporto que têm mesmo um bolsinho e dá imenso jeito mas, quando não tem, eu utilizo esta bracelete e é ótima. Ela é ajustável e dá para colocar o meu iPhone que também é ainda grandinho e esta cabe na perfeição e também comprei na Primark. Para cadeado, utilizo destes bem básicos que, muito provavelmente, deve ter sido o meu avô que me deu porque o meu avô quase coleciona este tipo de cadeados. Então, eu tenho aqui e a chave está, mais uma vez, agarrada à garrafa d'água e dá muito jeito, é bem steady e dá perfeitamente para aquilo que eu necessito. Por fim, não tão menos importante, tenho aqui os meus fones Bluetooth. Eles são da Huawei. São muito, muito confortáveis. Eu adoro estes fones para treino e, inclusive, eles carregam mega rápido e, para além disso, também têm noise cancelling, o que eu adoro. Sem terem aquelas esponjinhas, sabem? Eu não gosto muito daqueles fones que têm esponjinhas. Não me sinto muito confortável e, portanto, estes são ótimos e muito, muito práticos e acabam por ser os meus BFFs no que toca ao treino. Uma das coisas que eu também costumo utilizar para monitorizar o meu treino é o meu relógio, uma smartwatch da Huawei também. Mas, se vocês tiverem interesse, eu depois posso falar um bocadinho melhor sobre esse equipamento e dar-vos um bocadinho feedback porque, inclusive, eu já tive o Apple Watch e tenho este smartwatch agora que mudei e estou muito mais satisfeita. Portanto, se vocês quiserem um bocadinho esse feedback, essa comparação, digam-me aí nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos ajudar. Podem não acreditar, mas este é o final do nosso vídeo. Eu disse-vos que eu sou uma pessoa um pouco minimalista, diria, no que levo nas minhas malas e tento mesmo racionar as coisas e tentar perceber se efetivamente é algo que eu vou utilizar ou não. Portanto, tem de ser muito prática, no fundo. E acho que resulta muito bem. Espero que vocês tenham gostado destas dicas para quem também não gosta de andar com muita coisa atrás e quer somente o essencial como eu. E, é claro, se tiverem interesse em saber um bocadinho mais sobre o meu treino, sobre os smartwatches, como eu disse anteriormente, deixem nos comentários abaixo para ir todo o gosto. Estou a tentar ficar aqui pelo YouTube, pelo menos uma vez por semana. Portanto, deixem também as vossas sugestões nos comentários. Teria todo o gosto em saber o que é que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Tenham um dia super iluminado. E, é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!